Bom dia! Amanhecendo com Cristo, a melhor maneira de nós iniciarmos o nosso dia é sempre na presença de Deus. Eu já quero te desejar um domingo maravilhoso, cheio da graça, da bondade do Senhor Jesus. Você que é recente aqui, que acaba de chegar na nossa comunidade, seja muito bem-vindo. O objetivo deste canal é levar Jesus até o seu coração. E você que nos ouve e ainda não está inscrito no nosso canal, venha fazer parte. Se inscreva, acione o sininho, deixe seu like, use a parte de comentários para deixar o seu nome ou o nome de alguém que você conheça que necessite de oração. Pois todos os sinais de mensagens, nós oramos. Salmos 50 contém 23 versículos. Esse salmo foi escrito por Azaf. Azaf era líder de músicos e também um músico no tempo do rei Davi. Ele também tem participação em outros salmos, principalmente quando se relaciona à adoração ou à música no templo. Aqui fala sobre a justiça de Deus e a verdadeira adoração. Nós sabemos adorar a Deus? Aqui veremos alguns pontos principais que esse salmo traz para nós. Aqui fala da grandeza de Deus, a necessidade de autenticidade, quer dizer, nosso culto precisa ser sincero. Aqui também traz um convite ao arrependimento. Não se pode adorá-lo sem antes pedirmos perdão por nossas falhas, por nossas fraquezas. E isso não é apenas para com Deus, mas para com o próximo também. Precisamos viver uma vida nos relacionando bem com Deus e com o outro. Viva um relacionamento sincero com Deus, mas também esteja em paz com o próximo. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, mais uma vez quero chegar a ti pedindo-lhe perdão pelos meus pecados. Pai, em nome de Jesus, onde essa mensagem chegar, possa alcançar os corações, trazendo paz, cura na alma, cura na depressão, na ansiedade, na falta de amor, na falta de benevolência para com o próximo. Também quero aqui, Pai, apresentar ao Senhor um caderno. O Senhor conhece todas as pessoas que estão aqui, todas as petições, e o Senhor sabe o que é melhor para cada um destes. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, já vai repreendendo todo o mal, já vai quebrando todos os grilhões, todas as cadeias, tudo aquilo que impede essa pessoa de crescer. Pai, em nome de Jesus, responde conforme o teu querer, pois a tua palavra nos ensina que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Fica conosco, Senhor, pois precisamos muito de ti. Amém. Amém? Que você tenha um domínio maravilhoso, um início de semana abençoado, que a graça e a bondade do Senhor Jesus possa estar sempre com você. Um grande abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tchau. Tchau. Tchau.